Você lembra que na última volta, virou a volta mais rápida dele? Onde você não vai? Onde vem a volta dele nenhum? Aí o derrubo, ó. Vem pra cima, perdendo o link, estima toda a volta. Vem pra cima, perdendo o link, estima toda a volta, virou a volta, virou a volta, virou a volta. E aí, o Jardim que eu estou fotografico aqui é bem protegido também?